Beleza! Vamos então para o nosso terceiro e último caso, que foi um caso que me chocou bastante quando a gente recebeu. E nesse caso aqui, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre o que a gente espera de um preparo para uma overlay, dos procedimentos adesivos na hora de fazer uma cimentação dessas restaurações do tipo overlay. Então, olha só, essa menina chegou para mim, paciente de 25 anos. Mesmo quadro, dor ao frio, dor à mastigação, e ela tinha ido num dentista, o colega colocou um curativo de OZE no dente dela e ela não retornou. Então, muito provavelmente ela tinha sido orientada para retornar, não retornou, o que aconteceu? Ela ficou mais de um mês com esse dente aberto, com um curativo de OZE. Então, assim, a menina de 25 anos, mastigação forte, vai utilizando o dente, primeiro molar, o que aconteceu? Esse dente trincou. Então, ela me liga, Rafael, estou com muita dor no dente. Poxa, cheguei, observei, analisei clinicamente, a gente viu um curativo de OZE, mas assim, algo parecia bastante estranho nesse dente dela. A gente pediu uma tomografia, quando a gente se depara com a tomografia dela, o que a gente viu? Uma trinca muito extensa. Ali, na verdade, já é uma fratura. A gente tem um envolvimento daquela área lingual do dente, da disto lingual, da mesio lingual, e isso se envolvendo, assim, acometendo até a área subgengival. E o medo dela era ter que extrair esse dente, colocar um implante. A menina nova, praticamente não tinha restaurações na boca, ia ter que extrair, botar um implante. Falei, vamos ver, vamos tentar fazer um preenchimento de modo a unir essas paredes, a fazer um bom procedimento adesivo, fazer um preparo que abrace esse remanescente dental, essas cúspides remanescentes, para impedir a propagação dessa trinca, e vamos ver como isso daí se comporta. Vamos ver se a gente consegue salvar esse dente. Então, a gente fez o isolamento, removeu o curativo dela, removeu o cárie que tinha ali embaixo, e olha como a gente consegue observar uma trinca muito extensa na parte lingual do dente ali, até a distal do dente. Então, um aspecto interessante, quando a gente está diante desses casos aí, e que a literatura mostra, é que a gente tem que tentar fazer o que se chama de dissecção dessa trinca. Se eu faço uma restauração do jeito que está ali, sobre essa trinca ali na margem, toda a pressão dessa mordida vai fazer com que empurre essa parede lingual para a fratura. O ideal é que você faça um preparo, de modo a tentar englobar essa trinca dentro do preparo, para que a trinca fique dentro do preparo, e não na margem. Porque aí, quando o paciente mastigar ali em cima, você tem a restauração abraçando o dente, e a trinca está restrita ali dentro, ela não vai se propagar. Obrigado. 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 Obrigado.